olá olá gente moda boutique na feirinha da concórdia a média de valor aqui é 65 alguns um pouquinho mais tá mas é essa média não sei que for o plus size assim aí é um pouquinho mais caro roupas lindíssimas olha esse vestido de lese que tem várias cores queridas seguidoras eu pedi pra vocês assistirem um pouquinho as propagandas se vocês assistirem de 15 a 20 segundinhos só eu já tenho renda no youtube olha que vestido maravilhoso gente esses conjuntos aqui max blazer com top tem com short saia e também tem com calças olha os max blazer faixa de preço 110 reais a gente olha aquele vestido que lindo eu vou dar um zoom esses conjuntos com max blazer ele é de neoprene tá agora eu vou mostrar eu no macaquinho esse macaquinho parece um vestidinho e me serviu gente então esse macaquinho que parece um vestidinho e aquele outro que eu mostrei lá no começo do vídeo que ele tem uma sainha que amarra do lado eles vestem até o tamanho 46 e ficou perfeito em mim eu até comprei um e ganhei um amei esses macaquinhos e ela tem de várias cores é muito confortável você pode sentar para cruzar as pernas de boa se você é 42 a 46 ele vai servir olha esse vestido também muito lindo é um tecido super fluido tem outras cores também o macaquinho que eu falei é esse que eu fiquei com um um também que me serve eu fiquei com dessa cor olha quantas cores tem então eles servem até o 46 olha ele aí a modelo mostrando como que amarra e a lu vai ter todas essas cores são 65 reais os macaquinhos tá olha esse vestido também me serviu viu gente eu também tenho um me serviu tem várias cores é muito lindo super fluido com manguinha esse macacão que eu já mostrei lá no começo do vídeo vermelho e preto preço bom muito lindo vazado na cintura de novo o macaquinho estilo vestidinho que é aquele que eu estava que eu provei e parece um vestidinho mas é um macaquinho então a gente fica bem à vontade gente esse já é outro modelinho e esse gente olha que maravilhoso max blazer com short saia e ela tem também com calça ela tem vários modelos e várias cores desse max blazer maravilhoso e esse vestido a gente tem de todas as cores vestindo aí até 44 tá no amarelo no rosa no verde é muito lindo beijos até o próximo